Touro 2, de 3 a 10 de maio O período de Touro 2 torna o professor como sua imagem central. Este período pode ser comparado à época da vida da criança em que o aprendizado e a educação formal passam a ocupar papel central. O estudo torna-se a base para uma época futura em que o jovem adulto ocupará seu lugar na sociedade. Os dias que compreendem o período de Touro 2 revelam o desenvolvimento desse processo de aprendizado formal e ressaltam a importância do professor como modelo. Devoção, percepção, desenvolvimento moral e autonomia são elementos importantes nesta fase. Não apenas a pessoa absorve informações factuais e aprende a solucionar problemas abstratos, mas também desenvolve confiança para criar métodos e projetos inovadores significativos do seu ponto de vista. Além disso, a criança nesta fase da vida descobre como esta orientação pessoal ajusta-se ao esquema mais amplo das coisas, sobretudo com relação a outras culturas e nacionalidades. Finalmente, o estudante desenvolve a capacidade de ensinar ou transmitir o que aprendeu aos outros. Os indivíduos de Touro 2 interessam-se pelo desenvolvimento e transmissão de ideias e técnicas, não importa sua classe social, sua profissão ou ocupação. Os nascidos neste período têm uma mensagem a dar, portanto, é extremamente importante que encontrem alguém que queira escutar. O tamanho da plateia pode variar, de um simples amigo a centenas de pessoas, mas as observações de Touro 2 são memoráveis e tendem a ser repetidas pelos outros até registradas. Pessoas de Touro 2 instigam os outros a pensar no que diz respeito e podem de fato ser muito influentes, mesmo que não sejam professores por vocação. Pessoas de Touro 2, muitas vezes, se engajam em atividades similares, além disso, sem verbalizar seus pensamentos. Muitos nascidos neste período podem liderar, por exemplo, uma espécie de ensinamento, na verdade, superior ao aprendizado por meio de livros. Este tipo de nativo de Touro 2 acredita em falar tudo claramente e em colocar em prática suas crenças para que todos vejam. Essas crenças não são necessariamente conservadoras. Na verdade, muitos evidenciam o comportamento pouco convencional e até mesmo radical. Os nativos de Touro 2 são influentes em sua esfera de atuação e com suas ideias raramente são irresponsáveis, mas tratam de assuntos atuais ou sérios. Tendem a impactar bastante a vida dos outros. Infelizmente, o Touro 2, com o tempo, pode tornar-se muito didático e convencido de sua infalibilidade. Este tipo de Touro terá de trabalhar sua flexibilidade e aceitação, se não quiser ficar encurralado. A vida do Touro 2 pode ser solitária, uma vez que os nativos deste período têm uma dupla necessidade de aprender com os outros, mas também de manter alguma distância entre eles e a sociedade, como pais devem cuidar para não afastar-se dos filhos. Touro 2 valoriza extremamente sua privacidade e é importante para ele organizar seu tempo conforme lhe seja mais adequado e, portanto, não receber bem intromissões inesperadas. Procure ser mais afetivo e bem-humorado, cuidado com atitudes ásperas, dogmáticas ou inflexíveis. Lembre-se de que os outros também têm o que ensinar e que o melhor professor é muitas vezes um eterno aprendiz. Dê um bom exemplo admitindo seus erros. Revise e trabalhe periodicamente suas ideias. Touro 3 De 11 a 18 de maio O período de Touro 3 torna-o natural como sua imagem central. Este período pode ser comparado com a época em que a criança, em rápido processo de amadurecimento, trava relações com a sociedade, mas também deseja ser ela mesma sem exigências sociais indevidas. O início da puberdade significa a aceitação de mudanças sexuais e a tentativa de desenvolver uma atitude mais madura, livre de vergonha ou estigma. Os dias que compreendem o período de Touro 3 revelam uma enorme liberação de energia que acompanham o final da infância. Estas mudanças não são apenas físicas, mas ocorrem também na fantasia e no mundo inconsciente. Atração, inibição e sua falta, rebeldia, travessura e a expressão de desejos inconscientes fazem parte desta atividade. Dizer adeus à infância realmente pode ser um processo difícil e muitas crianças sentem necessidade de recolher-se quando seu desenvolvimento e desejos naturais a impelem de forma tão abrupta para o mundo. No período de Touro 3, a natureza normalmente mais estática de Touro torna-se cada vez mais dinâmica, até impulsiva, antecipando a energia do próximo signo, gêmeos. Os nativos de Touro 3 valorizam muito a natureza e o comportamento natural. No entanto, paradoxalmente, podem sofrer de inibição ao se depararem com críticas, ostracismo ou atitudes desencorajadoras. Os indivíduos de Touro 3 são, geralmente, extremamente sensíveis e precisam de liberdade para se expressarem sem medo de censura. Touro 3 tende a ser autodidata e, em geral, evita o aprendizado institucionalizado. Não apenas aprende pela experiência, mas também com a natureza. De certa forma, estes espíritos livres veem o bebê como ideal da autoexpressão, desinibida. Por esta razão, também gostam muito de animais. Muitas vezes, o Touro 3 é censurado por sua ingenuidade. Pode-se até considerar seu ponto de vista primitivo, mas, na verdade, o que ele busca é o meio mais simples e direto de se expressar. A maioria dos nativos deste período prefere seguir o caminho de menor resistência, mas o que consideram fácil pode ser muito difícil ou até incompreensível para os outros. Com frequência, enfrentam problemas quando não se conformam com as normas sociais. O Touro 3, bem sucedido, é altamente resistente à crítica negativa e tentativas de derrotá-lo. Os menos fortes, entretanto, podem adquirir hábitos nervosos, comportamento neurótico ou até tornar-se profundamente deprimidos. O nativo de Touro 3, com frequência, tem uma graça natural. Muitas vezes, os outros se impressionam com sua integridade e sentem que encontraram uma pessoa completa. Contudo, o nativo de Touro 3 pode não ser realmente tão completo como parece. Conflitos e frustrações ocultos sobram em muitos nativos deste período, que, apesar de parecerem naturais, podem acalentar desejos difíceis de realizar. O Touro 3, mais extravagante, pode usar seu talento dramático e personalidade alegre como uma capa para encobrir sua insegurança, da qual é dolorosamente consciente. Pergulhe fundo e explore as profundezas de sua personalidade. Tente levar a vida com um pouco menos de seriedade, se quiser que os outros façam o mesmo com você. Por outro lado, nunca desista de sua abordagem natural e instintiva à vida. Estabeleça padrões mais elevados e espere mais de si mesmo. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.